Aqui é um grupo de trabalhadores da Varig e da Transbrasil, do Aeros Varig e Transbrasil, se solidarizando com o nosso amigo e colega de voo, Varig José Manuel, que resolveu fazer uma greve de fome pela falta de atenção do governo federal com os trabalhadores aposentados, demitidos e o pessoal também da Transbrasil, Varig e Transbrasil. Então eu peço a todos nesse momento uma grande salva de palmas para o nosso amigo José Manuel.